Essa aqui é do Wesley e do Tayoni Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra você chutou, roubou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é pipoca Deu seu pé, pulou seu norte, depois minha sombra Pegou as minhas malas e se pôs pra fora Eu deixei de levar pelo seu lindonha Tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Sabia se marcar, tava me medendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra você chutou, roubou meu coração Não dá mais pra aceitar Não dá mais pra aceitar, você é pipoca Ao mesmo tempo você morre, depois minha sombra Você pegou as minhas malas e se pôs pra fora Eu deixei de levar pelo seu lindonha Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Eu não sabia a cilada que tava me medendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas E só pedo Eita, bebê, que honra, viu? Bora mais uma? Bora aí Vamos embora Bete, um super beijo, meu amor O que é agora? O que é? O nome da canção é 5 da manhã Essa aqui é do João Gomes do Raíssa Rodada Um beijão pra vocês, vambora! Um abraço, negão, pra João Gomes do Raíssa Rodada Convardece meu coração Que só tem que te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando Quando eu tô me apegando Aí você liga Pra bagunçar minha vida Isso você sabe bem É você me usando e eu usando alguém Esquente, me dê isso 5 da manhã 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo festa No dor Trocando quem presta, quem não presta Trocando quem presta, quem não presta Viver 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 É diferente da mil Quem é? É uma liga, uma liga E vem aí o bolo Arrachado pelo Brasil Que querem Ok, promoções Quando eu tô me apegando Aí você liga Você sabe bem É você me usando e eu usando alguém Esquita, refinha Trocando quem presta, quem não presta 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta, quem não presta Trocando quem presta, quem não presta Seja uma doce Pra beber é uma delícia Eu podia chamar pra cantar Chama o calzinho, chama o calzinho agora Vai beber Vai ser 50 E aí, vida Chega, calzinho, vem A gente acabou de fazer amor Resolver pensar na gente Como eu nunca pensei E aí? Juro que nunca pensei Cheguei Quem é esse sentimento, esse prazer que você me dá Não posso me enganar Não sinto mesmo que você Que viagem teu corpo Se eu deixe a meu visto, seu cheiro, teu gosto Descabotado, tudo é momentanhador Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer com seu coração Mas pra dar certo, essa é a minha condição Ela que eu amo, não é você Vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só vai compensar com a gente Você vem do tronco e eu sou independente Nessa que você Rapaz, do lado de lá Tu gostava, lembra? Vem do ex-lapadão Tem cerveja aí? E tá gelada? Acilfá Não posso negar, milhão, em seu corpo Você é meu Deus E só cheiro ao teu gosto Mas quando acaba tudo é momentanhador Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer com seu coração Mas pra dar certo, essa é a minha condição Ela que eu amo, não é você Vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só vai acontecer com a gente Você foi do tronco e eu sou independente Ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer com seu coração Mas pra dar certo, essa é a minha condição Ela que eu amo, não é você Vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você foi do tronco e eu sou independente E você Dependência na dependência A pior dependência de todas É dependência emocional Dependência emocional No dois, por você Rapaz, que honra! Obrigado, meu Deus! Mas antes de ir embora Eu queria cantar só essa música Nem que seja a metade Cante toda A noite E quando chega a noite Eu não consigo dormir M10 Toca aí, por favor, M10 Sai aí, sai aí Vai, M10 Exclusividade Canal JV Music Bolação para Você não dá pra entender Se bem que cresce, não para É uma história que se complicou Perceber um porquê Qual é o peixe da culpa Que eu carrego nos braços Me torna as costas Me torna as asas E a maldade do tempo Me fez Me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olho os meus olhos No espelho O telefone Na minha mão O quanto eu te vi O perto nunca gostava Dessa proximidade Não tava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixou o cabelo crescer Eu digo ali na história Confesso A maldade do tempo Me fez Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga O tempo nunca passou Que Deus abençoe vocês Agora eu vou trabalhar Gustavo Atrás do fixe Que honra Eu vou mandar um beijo Pra o meu pai Mariana Itabaiana E meu pai Fiote Que me fez me tornar O que eu sou hoje Que é o meu coroa Eu sou o filho de Fiote Tamo junto Gratidão Vem embaixador Deus abençoe Gratidão Wesley Gratidão a todos Pode chegar Pega o microfone Para o rapiãe Amor para mim não Você estava mentindo É na tela Diga logo Que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Mas nunca fumou na vida Nunca pegou a grita Só estou sofrendo Eu era aquele cara Que sonhava em casar ter filhos Obrigadão Você é uma mãe solteira Abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou E o nosso beijo E o nosso beijo E o nosso beijo se encaixou Vai As pessoas da cidade Dizem que sou louco Por assumir o filho Que não era meu Mas como vou no mar Neste garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Voar 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 Deixa o mundo criticar Voar Voar O amor não tem DNA Eu vou fazer a minha pegada Vem Te chama boy Fala A minha pegada de Gustavo Linho Vem a Beth Assim Vem a Beth Hoje eu tô rouco Eu era aquele cara Que sonhava em casar ter filhos Ter filhos Ter filhos Ser uma mãe solteira Abandonada pelo ex-marido Que a gente se encontrou Nosso beijo se encaixou As pessoas da cidade Dizem que sou louco Por assumir o filho Que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o teu Voar Voar Deixa o mundo criticar Voar Voar As pessoas da cidade Dizem que sou louco Por assumir o filho Que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o teu Voar Voar Deixa o mundo criticar Voar Voar O amor não tem DNA Não tem DNA Essa é a live do ganha-bete Do fluxo do fluxo Que pancada Você é fora demais Uma moda dessa que tem sentimento carregado Não era pra ser Não era pra ser Mas foi Agora não tem Depois Começou tudo Logo que o sol Se foi Me apaixonei Eu não tem um beijo Eu não tem um beijo Você falou Eu não deixo Eu não tem um beijo Tanto espaço Eu não tem um beijo 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 Eita, meu filho Não tem um beijo Eu não tem um beijo Eu não tem um beijo Rapaz 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 Que música Virabébora Depois queria que você tocasse aquela Aquela que explodiu em 2017 ali Essa daí com Wesley, né? Ah, não, não Foi essa que você botou no ré Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que o Wesley espera Ela tá livre com o Gustavo Lima Pra poder ficar com o Devinho Baby, alô Oi, gato Tudo bem contigo? Mais ou menos Só liguei O dia que você depositar a pensão Aí nós fica bem Calabou que a coisa estava aqui Quando eles me Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Live ganha pete Chama a voz aí Vai, mãe Olha o som do sustento Diretamente em Gantão Uma vixa Diretamente de Simão E as vagabundo Vamos, chama o tremão Eita, meu filho Vamos Pou voando pra o pé Pensando bem Vai, vai, vai Se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Faz aqui se paga Ela foi influenciada Eu também lembro, não De uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Na notícia que ela tá te esperar Que ela tá livre como um passarinho Pra poder vir Alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem, Wesley Pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Alô Terminou Vacilou Sai da minha vida E agora vai ser Alô Você se lembra da música que a gente gravou? Alô, Dona do Bar? Você se lembra dela? Essa é a cara do bebê Alô, Dona do Bar Puxa uma copa Prepara o mercenário de a rocha aí, meu filho Hoje eu vou me brinhar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra ver Alô, Marcão Deixa eu dizer aqui pra você Prepara aí 20 shows no WS Cantando a rocha na Bahia Da laranja Eu passo o suco Do limão A limonada Me chame de inocente Que eu te mostro Que não sabe de nada Quem manda na selva é leão Quem manda na lagoa é o jacaré Quem manda no mundo é o homem Quem manda no homem É a mulher Mas aí te digo uma coisa Que é difícil de explicar A camisinha estourou Deivinho e safadão Nasceu pra estourar Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Você visualiza E você não Ah, diga assim, ó Mas se quer machucar Machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Olha que puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja O Wesley quer saideira Traz cachaça aqui pra ver Chama a voz 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 E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Você visualiza E você não Wesley, vai Mas se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Uma moda E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Olha que puxi uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Vai, boy! Puxi, meu filho E aí, Arthur? Bota furando Copia de você? Cadê o seu menino? Cadê o boy? Cadê o boy? Cadê o boy? O boy, filho do gancho E aí, safadão? E aí, Devinho? E aí, meu filho? Alô, alô? Fortaleza? Tamo de boinha aqui, viu, galera? Tamo de boa Tranquilão? E aí, boy? Pensa na canseira que vai dar Procurar uma boca similar à sua O corpo compatível que compara ao seu Pau! Fiquei bem arrumar Entrar num carro e passar pra buscar Alguém que conheci numa PP de um relacionamento É isso que seu adeus tá dizendo E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Isso é o HC e o boyzinho Alô, alô, Fortaleza Pra tomar cachaça É na live da Gainabete, meu filho Explora! Chama, boy! Acê, vem! Ter que me arrumar Entrar num carro pra ajudar Alguém que eu conheci num app de relacionamento É isso que seu adeus tá dizendo Solta! E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você E eu disse E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Suando em outras camas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando umas bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você É sucesso, a gente toca, meu filho Pra bater no paredão É o Danny Davey, oh E o HC Galera, vai E não Vai, vai Solta a maripinha, peraí Solta a maripinha aí a dez Tem a maripinha aí Ahn Devinho Pezinho pra frente Só uma reboladinha Ahn Trabalho de conhecer gente nova Caçando outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Não Pega a dancinha aí, porra É o sonho de Lanusa É o sonho de Lanusa Bora Eu vou ali pro Vitinho, pertinho do Vitinho dançar Imagine eu, Vitinho, do lado do Vitinho Eu sou o pássaro noturno Eu sou o pássaro noturno Me entreguei Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu pássaro noturno Quer ser meu pássaro noturno Procuro entender Por quê? Eu sem você já não durmo E nem sem voar Sonha pra tomar cachaça Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Aqui a sofrência é garantida Eu sou o Heitor Costa Apaixonando seu coração Pra bater Pra bater no paredão Sou pássaro noturno Quer ser meu pássaro noturno Procuro entender Por quê? Eu sem você já não durmo E nem sem voar Sonha Joga baixinho a 10 Vai Eu sou o pássaro noturno Ao vivo na live Do WS E do Gustavo Lima A qualidade dos seus paredões E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Sucesso Sucesso meu ver Vai É o HC Vem E lê 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 Estou Vai Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que o coitado sou eu E que não tem mais ordem Fia Foi só um story meu Beijando outras bocas Nas minhas noitadas Pro meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada Já imaginou se vazar Já imaginou se vazar Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Já imaginou se vazar Esse áudio Pega a dancinha aí Querendo voltar Que não aguenta mais É outra me beijando Do jeito que a galera gosta Meu filho É o HC Vem E lê 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 Oh 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 Ao vivo Olha Essa música aqui É pra todas aquelas mulheres Que saem pra arrasar E voltam arrasada Essa aqui é a Pipoca do HC Puxa 10 Vai Estouca Maquiagem pronta Cabelo ok Mais uma noite Ela pronta Pra atingir o seu ex Toda decotada Mal intencionada Às 22 Ela sai de casa Às 23 Ela já tá na balada Às 0 Hora Ela já zerou Tiraram a cor da sua boca Tô querendo tirar a sua roupa Do seu azar Vontade é muita Coragem é pouca 4 da manhã Cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar 4 da manhã Cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar Voltou arrasada Vai Minha filha Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas o Heitor Costa Você só encontra uma vez Às 23 Ela já tá na balada Às 0 Hora Ela já zerou Tiraram a cor da sua boca Tô querendo tirar Do seu azar Vontade é muita Coragem é pouca 4 da manhã Cê pega o Uber Cê pega o Uber Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar 4 da manhã Cê pega o Uber Cê pega o cara de choro Com o salto na mão Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar Voltou arrasada Ao vivo! Pode fazer? Faça aí Como é que é a dança Puxa aquele solinho safadinho A dancinha do HC Ó como é que é a dancinha do HC aí ó Seito Costa A qualidade dos seus paredões É o HC Vem! Tem cerveja aí? E tem gelada? Pra pilotar Só sendo meu piloto Caprichoso Cuidadoso E amoroso Um bom moço Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro Verdadeiro Escudeiro HC É o HC Eita resenha boa Bom demais Puxa um dó maior Gustavo Pega o dó maior pra nós aí Tem uma música Que eu escuto Que eu escuto direto Que foi quando tu gravou aquele DVD no boteco Oi Tô Você tem que puxar alguma coisa aqui também Tô Chama Vou puxar Pode puxar Entra a cabeça e vai Vai E tudo aconteceu E você por que razão Foi assim sem dar motivo Sem me dar explicação Essa casa tão inversa A saudade dói demais Não deixou nenhum vestígio E levou E levou a minha paz E todo dia eu me pergunto Por onde anda você Te saiu sem dizer nada Se voltava pra me ver Sonho tanto com você E te vejo E te vejo Então voltando Quando corro abrir a porta Eu acordo te chamando Mentiras Amo você Eu não sei viver sozinho Quero você De voltar no meu caminho Pintei de verde A cor da minha esperança Volta pra mim Eu vim só de lembrança Todo dia eu me pergunto Por onde anda você Que saiu sem dizer nada Se voltava pra me ver Sonho tanto com você Que te vejo Então voltando Quando corro abrir a porta Eu acordo te chamando E amo você Eu não sei viver sozinho Quero você De voltar no meu caminho Entendi Entendi Verde A cor da minha esperança Volta pra mim Alô mãe beijo É Vira inferno que era céu Tô no quarto de motel Sem nome Sem endereço É Quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Manda outra que eu mereço E eu de sozinho Eu de sozinho na desilusão Chão da borda Chão da borda A besteira que eu fiz Foi deixar você Alô Gustavo Gustavo E divaná Toma A divaná A divaná Que é mamãe? Agaveiro Tem cerveja aí? Que tá gelada? Oi É É Amor Foi eu que errei E aí mamãe? Lá Juntei Tão 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 De lá 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 Quando nós gravamos essa canção lá em 2018 Do DVD do Embaixador em Barretos Essa canção estourou aqui em Fortaleza primeiro Antes de estourar no Brasil Foi a galera de Fortaleza que consagrou essa música Sujeita o nome dela Vamo lá Como é que é começando? A tua música é Que adianta apagar meu número da gente Eu to ligado Se você sabe Que aqui dentro Sua memória Bora bebê Que adianta apagar meu número da gente Ai eu comei esse Gustavo Se você sabe que ele tá gravado dentro da tua memória Que adianta apagar meu número Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Agora você vai E você vai acordar Se olhar no espelho E ai vai lembrar Que existe um outro jeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Se ela quer em voltar Faça uma bosta Vai sentir por dentro Tão vazia De que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na tua cama Vai sobrar espaço na tua cama Vai sobrar alguém pra dizer que te amo Mesmo ele tendo mil defeitos E quem te completava com aquele sujeiro E você vai acordar Vai se olhar no espelho E ai vai lembrar Que existe um surgido Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Se ela quer em voltar Faça uma bosta Vai sentir por dentro Tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar Pra dar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te amo Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito Oh 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 oh, oh 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 oh